Estamos voltando pra casa do G.A. aqui Voltando pra casa, meu Deus Seja quietado, porque não importa, ele vai A gente nunca seja quieto Olha ele, ele já sabe Ele já sabe quando a gente pega a poleirinha dele, né amor? Ele pula Não tem jeito, quer sempre fazer alguma coisa Quer deixar sempre a marca dele O que é a cara dele? Vai lá Vai aqui Vamos mirar Vamos Over valley Várias Vai aqui Vamos ver Oh Deus, Santo Poderoso, então ajude. Jack, tu vai ser goiano, Jack. Seus filhotes vão ser goianinhos, Jack. É bom que lá na Goiania é uma pesquisa amarela, mas tem trem lá que mexe com a reprodução do cotidão também. Tem. Bora, amor, sai do meio da rua. Não, não, não. Vai, cara. Ai, Jack. Pensa aquela gordinha dali, da onde é a mãe? Que é a gordinha que trabalha ali. Pode falar pra mim. Eu não conheço ela não. Conhece que ela olha pra tu que uma coisa que te conhece. Eu não conheço. Anotei já. Duas vezes conhece. Fala eu de novo. Oi, oi. Na terceira eu quero saber. Tô avisando. Fala dos outros. Não passa o palhaço não. Quem tá falando palhaço aqui? Pode ir, sabe? A mulher, quando ela olha pro homem dez, cinco vezes, alguma coisa, ela conhece ou o cara já abriu os dentes pra ela? Um dos dois. Passar na segunda vez eu vou perguntar lá pra cara. Se for perguntar, eu também vou perguntar na cara dela. Pois é bom mesmo. Vou perguntar se tu abriu os dentes pra ela. Pra ela ficar olhando, ainda sorrindo e com sorrisinho de deboche. Você sabe. Tocando para propósito. Que tome. Está na tela. Tá, tá. A gente tem um para dav帶 ao lado. Passar na casa. Obrigado.